Era mais fácil dizer de uma vez que não me queria Esse negócio de simulado é um tanto ridículo Mas acontece que o meu coração é um tanto prático Que facilmente a vida contorna as provas de fogo De tudo que a gente sentiu, esqueça na gaveta As ilusões, passageiros, ensaios, erros e fatos Se você acordar pra vida, só olhe pra frente É complicado amar de repente e ser feito de otário De tudo que a gente sentiu, esqueça na gaveta As ilusões, passageiros, ensaios, erros e fatos Se você acordar pra vida, só olhe pra frente É complicado amar de repente e ser feito de otário Era mais fácil dizer de uma vez que não me queria Esse negócio de simulado é um tanto ridículo Mas acontece que o meu coração é um tanto prático Que facilmente a vida contorna as provas de fogo De tudo que a gente sentiu, esqueça na gaveta As ilusões, passageiros, ensaios, erros e fatos Se você acordar pra vida, só olhe pra frente É complicado amar de repente e ser feito de otário De tudo que a gente sentiu, esqueça na gaveta As ilusões, passageiros, ensaios, erros e fatos Se você acordar pra vida, só olhe pra frente É complicado amar de repente e ser feito de otário De tudo que a gente sentiu, esqueça na gaveta As ilusões, passageiros, ensaios, erros e fatos Se você acordar pra vida, só olhe pra frente É complicado amar de repente e ser feito de otário Complicado meu parceiro Complicado meu parceiro Complicado meu parceiro A gente tá valor E no final sabe que não está sendo valorizado E no final sabe que nós estamos sendo valorizados Se você acordar pra vida, só olhe pra frente É complicado amar de repente e ser feito de otário